Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã vai até La Paz enfrentar a equipe do Bolívar, essa é a sequência do Flamengo atletas do INS São Paulo, Palmeiras e Bolívar então é uma sequência realmente complicada então os jogadores tem que estar ali começando a ficar na ponta dos cascos, a gente está no início da temporada, a gente não está no final, a gente está no início é isso que eu não consigo entender do Tite, a gente está no início da temporada então os jogadores ainda estão ali entrando no ritmo o Flamengo tem uma lateral esquerda que tem dois grandes jogadores o Flamengo tem um quarteto de zaga muito bom, o Flamengo tem o garoto Igor Jesus ali que pode ser o reserva do Pulgar o problema é que o Igor Jesus, depois do jogo contra o Milionários ficou com um olhar meio de desconfiança de algumas pessoas mas porque o Tite fez besteira naquele jogo o Tite colocou o Igor Jesus à frente do Pulgar, e não é a dele quem acompanha o Igor Jesus sabe que não joga ali, o Igor Jesus é cinco é primeiro volante a gente viu na Copa São Paulo Futebol Júnior a gente viu também ele jogar no Brasileiro Sub-20 é ali que ele joga o Tite foi besteira naquele jogo ele escalou o garoto errado queimou o garoto não era para ter jogado ali talvez o Pulgar poderia jogar no lugar do Igor Jesus mais à frente e o Igor mais atrás mas é isso aí a gente tem que criticar tem que falar mal do Tite mesmo entendeu? porque ele fez o garoto queimou o garoto ali então a galera está meio então acho que o Igor Jesus com o Pulgar pode dar certo aí tem ali aquela variação Alain, Gerson o Gerson ainda não voltou mas o Gerson também pode entrar com o De La Cruz o De La Cruz é um jogador insubstituível não tem jeito não tem jogador que substitua o que faz o De La Cruz no time do Flamengo não tem ninguém que faça igual né? talvez se juntar dois ou três faça o que ele faz mas ele é um jogador assim imprescindível para o Flamengo esse De La Cruz aí facilitou a vida do Arrascaeta Arrascaeta se sentiu muito à vontade com ele em campo né? então assim esse é o Flamengo então o Flamengo tem um grande elenco um vasto elenco é... mesmo no domingo se vai jogar com o time aí né? com algumas alterações mesmo assim tem que entrar para ganhar o Atlético Goianiense o Flamengo tem que mostrar nesse campeonato brasileiro que ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro que ele veio para disputar o Campeonato Brasileiro e não ficar de repente escorado em competições em outras competições sabemos que a Libertadores é importantíssima né? muito importante né? todo mundo quer a Libertadores aliás esse ano é... tem quatro tricampeões disputando a Libertadores né? o Palmeiras o Grêmio o São Paulo e o Flamengo então dos quatro se um ganhar vira aí o maior campeão de Libertadores no Brasil então a disputa é ferrenha né? e tem a Copa do Brasil né? ah mas é uma competição que é muito valorizada e tudo mais mas eu acho assim que o brasileiro não pode ficar de lado como o Dorival fez é... acredito que tudo bem ganhou os títulos mas o brasileiro não pode ficar de lado em 2021 o Renato ficou a léguas de distância do Atlético Mineiro como pode isso? em ano passado o Flamengo na reta final ali que poderia chegar né? teve essa chance dos deuses né? a derrocada do Botafogo e aí toma uma pancada do Grêmio como tomou perde empato perde pro Santos como perdeu e depois é... o jogo no Maracanã contra a equipe do Atlético Mineiro com a vergonha então tudo isso tem que ser colocado é... pô tem que ser colocado agora antes do campeonato começar e fala assim olha só a gente tem que jogar o campeonato brasileiro pra ganhar o Palmeiras nos últimos anos ganhou dois brasileiros 23 e 22 e lá atrás ganhou né? já com o Flamengo ali despontando ganhou 16 e 18 são quatro títulos do Palmeiras então assim o Flamengo precisa de fato entrar nessa competição e mostrar que é também um postulante ao título não só no papel não só nos comentários dos caras falando ah porque o Flamengo é o grande favor não, mostrar o Flamengo não tem mostrado que é um time que vai entrar ali pra ser campeão brasileiro não tem mostrado isso tem focado nas copas e tudo mais não tem mostrado então esse ano o Flamengo tem que entrar pra ganhar e... ah eu vou poupar e tal vou tirar cinco jogadores e botar pra dispensar no brasileiro mas não interessa tem elenco pra isso tem jogadores pra ir qualificados o Flamengo tem um Alan no banco o Flamengo tem um Vinha no banco o Flamengo tem um Davi Luiz tem o Léo Ortiz né porque não sei se vai se titular ou não ou então tem o Fabrício Bruno no banco então e ainda tem o meio da janela ainda tem esse meio de ano aí né tem a janela vai ter a janela do meio do ano então o Flamengo pode ir na janela do meio do ano também dar uma reforçada tem o Carlinhos agora sim o Carlinhos é um centroavante né pra rivalizar com o Pedro é um nove de verdade é um é um cara que né um pivôzão o Flamengo tem um Bruno Henrique no banco entende o Flamengo tem a situação do Gabigol né agora o Gabigol é aquele jogador que o Tite também precisa ajudá-lo né pra poder jogar no time não só ele também tem que se ajudar mas o Tite também tem que se ajudar em relação ao esquema porque o Gabigol não é um reserva do Pedro o Gabigol não é um CA né não é um pivô o Gabigol é um jogador que precisa do pivô né por isso que ele fez o Pedro ter tanto sucesso como teve em 2022 porque buscando o Pedro o Gabigol é diferente agora jogando sozinho no meio esperando que os outros cheguem nele esse Gabigol aí não existe então assim acho que o Tite tem que abrir a mente em relação a isso então é isso minha gente Flamengo jogando no próximo domingo e esse é o questionamento Flamengo tem que entrar no Brasileiro pra ganhar né como fazem né os grandes times hoje Flamengo e Palmeiras são os grandes times do Brasil talvez ali chegando o Atlético Mineiro talvez chegando o Atlético Paranaense o Internacional ainda não é um tá longe de ser uma realidade contratou então não mostrou nada né então o Inter tá bem longe aí com todo o respeito aos torcedores do Inter talvez o Grêmio esteja num patamar um pouquinho acima do que o Inter o Inter precisa mostrar antes de falar precisa mostrar é então é isso é isso o Flamengo precisa de fato aí fazer como acontece nas grandes ligas grandes times né que entram nas grandes ligas por exemplo na Itália o Milan a Inter a Juventus o Napoli né no espanhol Barcelona Real Madrid às vezes o Atlético Atlético de Madrid na Premier League os 6 né o Big 6 né Tottenham Tottenham não ganha nada mas disputa ali né o Arsenal o City o United o Liverpool o Chelsea né o Paris Saint-Germain na França imponente às vezes chega ali o Marcelo mas é o Paris Saint-Germain então é isso é isso basicamente é isso que acontece o Flamengo aqui com o Palmeiras o Atlético Mineiro chegando é isso o Flamengo tem que disputar o título pra ganhar esse é o detalhe esse é é a minha é a minha discussão em relação ao Flamengo nesse ano de 2024 é claro que a Libertadores tem sua importância é claro que a Copa do Brasil também tem a sua importância principalmente financeira né se tornou muito mais uma importância muito financeira porque paga muito bem mas o Campeonato Brasileiro não pode ser deixado de lado e assim eu e acredito que muitos torcedores do Flamengo também esperam que aconteça isso nesse ano de 2024 tá aí então galera valeu um grande abraço a todos quem deixou o seu like muito obrigado quem se inscreveu aí também seja bem-vindo um grande abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima